Ontem foi Dia Internacional da Democracia. Ninguém falou disso, nem ninguém falou de um dos seus maiores inimigos, a corrupção. A corrupção é uma forma de erosão do poder público que produz das pessoas um enorme ressentimento e distancia-os cada vez mais da coisa pública, violando frontalmente direitos e liberdades. Se somos um Estado de direita onde supostamente não há ninguém acima da lei, e se estão todos sujeitos às mesmas regras, como é que é admissível que em pleno século XXI Portugal ainda seja um país onde o cartão do Partido ou as ligações políticas sejam mais importantes que o médico pessoal. Um país onde os próprios agentes económicos admitem que as ligações políticas são fundamentais para ter sucesso nos negócios. Um país que não sai da cauda da Europa do que lhes respeita ao combate à corrupção. Corrupção essa, com custos económicos de milhares de milhões de euros todos os anos, seria o dobro do que gastamos em saúde ou o triplo do que gastamos em educação. Um país onde continua a ser frequente que queixas de corrupção sejam arquivadas por falta de meios humanos e técnicos para a obtenção da prova. O combate à corrupção tem que ser um combate permanente nas democracias modernas. Não combater incansavelmente a corrupção sustenta o crescimento de partidos e regimes populistas, autoritários e inimigos da liberdade. É como alimentar uma praga ou acrescentar água ao lamaçal. O combate à corrupção não é só uma obrigação moral e é mais do que uma obrigação motivada por motivos económicos. É sobretudo uma obrigação de quem preza o saudável funcionamento da democracia e da justiça. Porque não há uma sem a outra. Por tudo isto, há iniciativa liberal de saúde nos peticionários e agradece à Associação de Transparência e Integridade todo o trabalho que tem feito em prol da nossa democracia. E hoje apresenta mais uma iniciativa que vela a importância que demos a este combate, neste caso uma proposta para que o Governo crie um sistema eficaz de proteção dos denunciantes em linha com a Diretiva Europeia sobre a matéria a qual continua por transpor. Talvez seja desta. Já existem em Portugal várias normas dispersas sobre os denunciantes, mas importa conciliá-las e completá-las num único normativo. Isto é essencial para a detenção precoce dos crimes de corrupção e para melhorar a instrução dos processos de respectiva taxa de condenação. Um cidadão que, segundo a lei, decida denunciar crimes de corrupção deve ter toda a proteção por parte do Estado e não ser confrontado com um dilema terrível, ajudar a justiça ou temer pela sua própria insegurança. E querem uma lição prática de cidadania? Mostrem aos mais novos que quem corre riscos para defender a democracia merece reconhecimento e merece proteção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.